Música Olá, eu sou Débora Coll e está começando agora o NBR Entrevista. No programa de hoje o assunto é ranceníase. Em 2011 foram registrados pouco mais de 30 mil novos casos da doença. Uma redução de 15% em relação ao ano anterior. Apesar da queda, o país ainda é o segundo no ranking mundial da doença, ficando atrás somente da Índia, que registra cerca de 125 mil novos casos por ano. Quem está aqui no estúdio e vai nos explicar que o tratamento da doença é gratuito e pode ser feito em qualquer unidade de saúde do Sistema Único de Saúde é a coordenadora do Programa Nacional de Ranceníase e Doenças em Eliminação. Rosa Castalha. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo bem, Débora. Meus cumprimentos aos telespectadores da NBR. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de discutirmos um tema tão importante em saúde. Doutora, a gente percebe que houve avanços, né? Avanços importantes no tratamento da ranceníase, contra a ranceníase. Agora, de que maneira as pessoas ainda enfrentam um determinado preconceito que há com relação à doença? Mesmo com essa melhora nos tratamentos? Olha só, eu acho que devemos começar lembrando que ranceníase é uma doença infecciosa, né? É uma doença causada por uma bactéria que é transmitida de pessoa a pessoa pelas vias respiratórias, né? E ela se manifesta principalmente na pele e nos nervos. Então, os sintomas iniciais são manchas esbranquiçadas, avermelhadas, ou amarronzadas, ou caroços. Essas manchas, elas têm como principal característica serem anestésicas. No local da mancha, a pessoa não tem sensibilidade à dor, ao calor, ao frio. Mas, doutora, desculpa, mas ela é mais clarinha? Como é que é? Eu percebo uma manchinha na mão. É uma mancha esbranquiçada mesmo, a coloração é diferente. Ou ela pode ser esbranquiçada. Pode ser pequena, aí vai crescendo, pode crescendo em qualquer parte do corpo. Mas o grande problema, que aí entra a questão do preconceito que você falou, é que quando você não trata nessa fase inicial, ela começa, a bactéria começa também a atingir os nervos. Ao atingir os nervos, ela começa a causar incapacidades físicas, deformidades, deformidades de mãos, de pés, de nariz, de orelhas. Ou seja, as mãos, os dedos começam a ficar como tortos, que nós chamamos de dedos em garra. Começa, ela tem a possibilidade de ficar com problema de marcha, o pé caído. Então, tem uma série de, vamos dizer assim, de, então isso é que gera o preconceito. É assim, aquela incapacidade que, vamos dizer, que denuncia rapidamente que a pessoa, né, visualmente que a pessoa está doente, tem uma doença infecciosa, que no caso é a ranceníase. Embora, é muito importante dizer, que a ranceníase, ela só é transmissão, a pessoa só transmite se não estiver tratando. Se ela estiver tratando, a partir do primeiro mês de tratamento, ela já não mais transmite a doença. Então, uma pessoa tratando pode fazer tudo normalmente. É uma doença, então, é fácil de tratar? É fácil, relativamente fácil de tratar. Trata em casa? Trata-se em casa, você vai ao centro, o paciente vai ao centro de saúde, recebe a sua medicação mensalmente ou trimestralmente, né. A depender, é uma cartela, um coquetel de antibióticos, que ele é doado pela Organização Mundial da Saúde, então ele é gratuito para a população, nos postos e centros de saúde do SUS. A partir do diagnóstico, o diagnóstico ele precisa, ele é clínico, né, o médico, na grande maioria dos casos. Eu diria que cerca de 85% dos casos tem diagnóstico clínico, diagnóstico que o médico avalia a lesão, faz o teste de sensibilidade. Uma parte desses pacientes precisam de apoio de laboratório para fazer os testes de laboratório, né, para saber se realmente é ranceníase. Porque tem casos que tem dúvida ou outros casos mais graves, né, vamos dizer assim. Porque tem as formas com muitos bacilos e as com poucos bacilos. Mas, doutora, por exemplo, é uma doença fácil de tratar, curável. Curável. Porém, em contrapartida, é uma doença que deixa problemas seríssimos, sequelas seríssimas. Isso, sequelas seríssimas. Que a pessoa fica impedida de trabalhar. Exatamente, que pode tirar uma pessoa do mercado de trabalho. Isso, assim, hoje em dia acontece menos, já aconteceu mais, né. Porque com esse tratamento que foi, vamos dizer, começou a ser utilizado em todo mundo na década de 80, que se chama poliquimioterapia, que é um coquetel de antibióticos que efetivamente cura a doença, que mata a bactéria e cura. Com isso, é claro que o perfil dos casos começa a mudar. Que antes disso, antes do advento do tratamento que cura, da cura, é claro que você via muito mais casos de deformidades, incapacidades, deformidades mais graves. Hoje, ainda se vê muitas deformidades. Infelizmente, às vezes, uma parte das pessoas procura tratamento quando já está no estágio avançado da doença. Por isso que é muito importante que os profissionais de saúde, qualquer especialidade, seja o ginecologista, o pediatra, o cardiologista, ao examinar seu paciente, se perceber uma mancha esbranquiçada, avermelhada, um caroço na pele, pede uma avaliação num centro de saúde, pede uma avaliação num centro de saúde público, ou de um dermatologista, entendeu? Porque quanto mais precoce o diagnóstico, maior a probabilidade dessa pessoa se curar sem nenhuma sequela, que é o ideal. É o que todos nós queremos. Mas a sequela, sim, é um grave problema. É a sequela que leva ao preconceito. É a sequela que leva a, vamos dizer assim, a tirar aquela pessoa do mercado de trabalho, às vezes diminuir sua renda. Por isso que ela é considerada hoje, dentro do plano Brasil Sem Miséria, que foi lançado pelo governo federal, uma das doenças que estão sendo vistas para ter um enfrentamento especial é justamente a ranceníase, porque ela é uma doença que é perpetuadora, geradora e perpetuadora de pobreza. Claro que a pessoa adoece por falta de acesso a serviços de saúde, né? Fica mais grave, vamos dizer, tem um diagnóstico tardio por falta de acesso. Esse diagnóstico tardio lhe dá, vamos dizer, gera incapacidade. A incapacidade lhe tira do mercado de trabalho. Então, obviamente, é uma doença que pode perpetuar a pobreza, né? Que faz parte desse ciclo de pobreza, doença. Mexe com o bolso da pessoa, né? Claro, fora... Porque ela fica inválida, no caso. Outra coisa importante que você falou, mexe com o bolso da pessoa, sim. É importante... E com a dignidade, né? O que é pior. Muito o que é pior. É importante que os gestores de saúde de cada município brasileiro, e que também a população possa reivindicar, que o tratamento da ranceníase esteja perto do local onde a pessoa reside ou trabalha. Porque você imagine alguém que tem que ir buscar o seu remédio mensalmente e que é uma cidade que, vamos dizer, é uma hipótese, uma cidade que só tem uma grande capital, que só tem um ou dois lugares para você fazer o tratamento, pegar a medicação de ranceníase. Então, essa pessoa vai perder o dia de trabalho, vai gastar dinheiro de transporte, que às vezes ela não pode, não tem. E qual seria a ideia da proposta do governo? É que todas as unidades de saúde tenham profissionais treinados para fazer o diagnóstico ali mesmo. Porque atualmente, o que é que acontece? Se o paciente for para um centro de saúde, o profissional, claro, vai saber fazer uma triagem, dizer, você vai para um centro de referência e tratar ranceníase. Mas o ideal é que ele não precisasse referenciar essa pessoa, que ele tratasse ali mesmo, entendeu? O ideal é que 100% das unidades de saúde pública de cada município brasileiro, esse é um sonho, é o ideal, mas que pelo menos a maior parte, pelo menos nos municípios que tem maior carga da doença, tenha diagnóstico de tratamento acessível para a população. A palavra acesso a diagnóstico de tratamento, ela é chave. Nesse sentido, o Ministério da Saúde está, eu não sei se você teve essa informação, que nós estamos repassando recursos financeiros adicionais, extras, para 252 municípios do país, que são os chamados prioritários, porque eles têm mais ou menos 60% da doença do país. Eles estão todos naquela faixa, vamos dizer assim, da Amazônia, da borda interna da Amazônia, centro-oeste, norte, alguns do nordeste, como o Maranhão. Eles foram selecionados, né? Foram, foram municípios selecionados pelo número de casos, claro, pela importância epidemiológica da doença naqueles locais, e daí esses recursos são para justamente isso, para se promover o acesso ao diagnóstico de tratamento e para também fazer o exame dos contactantes, que é outro aspecto importante, que muitas vezes tem uma pessoa doente em casa que vai tratar, mas obrigatoriamente, a equipe do centro de saúde tem que examinar as pessoas que moram na mesma casa, porque há a probabilidade de que ali tenha mais casos. Só assim você vai quebrar a cadeia de transmissão, porque não tem vacina. Doutora, para a gente finalizar, a meta das Nações Unidas é de menos de um caso para um grupo de 10 mil habitantes. Isso. O Brasil deve alcançar essa meta em que ano, mais ou menos? Já se tem alguma ideia? A nossa projeção é que se a diminuição for progressiva, se comportar como vem nos últimos anos, a nossa projeção é para 2015 termos essa meta. Mas realmente, essa é a projeção e isso é o que oficialmente nós temos no nosso plano de eliminação. Agora, particularmente, nosso empenho é para que essa meta seja alcançada antes disso, claro, porque nós já estamos muito atrasados no alcance dessa meta. O Brasil é um dos três únicos países que assinaram o pacto de eliminação como problema de saúde pública e ainda não alcançaram a meta. E é um país que tem um sistema de saúde com uma capacidade de resolução de problemas de saúde muito grande, que a gente sabe. A gente tem o maior programa de transplante do mundo, gratuito. A gente tem um programa de vacinação respeitadíssimo no mundo inteiro, programa de AIDS. Então, é assim, vamos dizer, é contraditório. Chega a ser, vamos dizer, por que nós não conseguimos ainda para uma doença que tem... O diagnóstico não é difícil e tem cura. Então, efetivamente, a anseníase tem cura. O diagnóstico é clínico e o tratamento é fácil. Leva de seis meses a um ano, a depender do caso. Poucos bacilos, seis meses. Muitos bacilos, um ano. Não tem efeitos colaterais graves. Alguns, poucos, sim. E vai ter efeitos. Alguns vão ter efeitos colaterais, vão ter reações que vão ser acompanhadas pelo seu médico. E que o próprio SUS também aporta medicação para situações de reações ansênicas ou de outras situações que surgirem. Então, assim, não há... O que eu gostaria de dizer... Me dirigir, assim, talvez finalizando. Primeiro, a população, as pessoas. Quem tiver um amigo, um parente, ou tiver sinais e sintomas da anseníase, não tenha medo de ir ao centro de saúde, de enfrentar uma possibilidade de preconceito. Não tenha medo. Porque quanto mais cedo vem o diagnóstico, mais a probabilidade de cura sem sequelas é maior. Então, assim, e tem cura. Efetivamente, tem cura. Acabou o tempo que a anseníase não tinha cura. A segunda coisa... Não há por que temer. Uma pessoa em tratamento não transmite mais a doença e pode ir para a escola normalmente, trabalhar normalmente, namorar, casar, ter filhos, fazer tudo. E a outra... Isso é muito importante. A pessoa que está fazendo o tratamento, não passa, não transmite para a outra. Não transmite mais a doença. Então, é importante. No primeiro mês... É segundo o item, né? É, no primeiro mês de tratamento, essa pessoa não vai transmitir mais. Então, ela pode continuar com a esposa, o esposo, namorado, namorada normal. E a segunda, o segundo apelo seria aos gestores de saúde. Secretários municipais, estaduais de saúde, aos prefeitos, governadores, aos gestores de saúde do país. É que a medicação é gratuita. O custo é treinar a equipe de saúde da família, a equipe de atenção básica, para fazer o diagnóstico e o tratamento. E nisso, o Ministério da Saúde dá o apoio quando a gente... Quando demandado, quando necessário. Nós apoiamos os treinamentos das equipes de saúde da família. O ano passado, por exemplo, eu fui em vários estados que... que, assim, colocaram 100, 90, 80 médicos de saúde da família dentro de uma sala para treinar, discutir, aprender sinais e sintomas da ranceníase. Então, isso não é difícil de fazer. Aprendendo sinais e sintomas, a medicação chega gratuitamente. Qual é, vamos dizer, qual é o obstáculo para você eliminar ranceníase no seu município? Entendeu? Então, não tem essa dificuldade. Eu gostaria de deixar essa mensagem de muito otimismo aos pacientes dizendo que tem cura e que eles não precisam ter medo do preconceito, porque quanto mais cedo se procura o tratamento, mais cedo vem a cura, sem sequelas. E aos gestores que assumam essa responsabilidade no seu município. Porque hoje nós temos os 30 mil casos, deixa eu só te fazer esse parênteses, dos 30 e poucos mil casos que nós diagnosticamos agora, quase 2.200 são em crianças menores de 15 anos. Isso é muito sério. Você está comprometendo o futuro de uma criança se você deixar ela doente, desenvolver uma incapacidade na adolescência ou na infância. E uma criança doente é um evento sentinela. Isso significa que tem adulto ao redor dela, não tratado e transmitiu a doença para ela. Por isso que um dos focos do trabalho do Ministério vai ser nas escolas esse ano. A gente vai trabalhar junto com o programa de saúde na escola, a gente já está trabalhando junto para uma ação integrada de, nas escolas, procurar diagnosticar e tratar os casos. Também, então, para o gestor, a dificuldade é só tomar a decisão. Muito obrigada, doutora, pela entrevista. Eu que agradeço, agradeço e cumprimento aos telespectadores. Me despeço dos telespectadores da rede NBR. Obrigada. Eu conversei agora aqui no nosso estúdio com Rosa Castalha, coordenadora do Programa Nacional de Ranseníase e Doenças em Eliminação do Ministério da Saúde, sobre o tratamento da doença que é gratuito e pode ser feito em qualquer unidade do Sistema Único de Saúde. Mais informações no www.saude.gov.br. Quem quiser ver esta ou outra entrevista do NBR Entrevista, é só acessar www.youtube.com.br tvnbr. Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.